Oi gente, aqui pra falar pra vocês que o old Ed Sheeran, né gente, ele deu uma entrevista, né, para o Fantástico, lá em Nova York mesmo, onde ele estava E eu achei bastante intrigante, né, a entrevista, porque ele tem aquela música dele, né gente, de agora, Eyes Close Inclusive, eu amo essa música, gente, acho ela demais E nessa música, nesse clipe, eu assisti e já fiquei confusa uma vez Eu pensava que se tratava de depressão, mas se trata de luto, né gente Que ele tá sempre sendo perseguido por um urso gigante, onde quer que ele esteja, né E daí ele disse que ele fez essa música para um amigo dele que morreu, que era produtor, ele leva a escrever músicas e tudo mais E foi difícil dele lidar com a morte, fez essa música pra essa pessoa, retratando o luto E também tem o ursinho, né, o mini ursinho que ele carrega onde quer que ele vá, né gente Ed Sheeran, eu gosto muito dele, porque ele tem essa coisa meio criança como eu, né gente, eu adoro ele E também descobri também que eu nem sabia, né, coitado, que a sua mulher estava com câncer no braço Depois, logo depois que eles tiveram sua primeira filha Mas ela tá já melhor, graças a Deus E deixou ainda, né gente, um material exclusivo pro Brasil Né, uma performance dele lá de uma música nova E Ed Sheeran é isso, né gente, ainda bem que ontem eu consegui assistir Ainda bem que ele ganhou a causa também do Tem Calória, né gente, que é música Você tava falando que era de plágio, mas não foi E ainda bem que eu consegui assistir essa matéria, tava preocupada de não conseguir assistir por conta do filme, né, dos órfãos Mas deu pra assistir, eu amo Ed Sheeran, desejo tudo de bom e melhor pra ele E é isso